Atualmente, no mundo de One Piece, eu já estou muito poderoso, até porque eu tenho a Tripo Katana do Zoro. Eu já tenho as espadas do Zoro, mas e se eu falar pra vocês que ainda falta uma coisa pra eu ficar forte? E eu estou falando nada mais, nada menos do que os poderes do Haki. Existem três tipos de Haki no mundo de One Piece, um deles sendo o Haki do Armamento, que te dá o poder de acertar frutas loguias e aumenta o seu dano. Tem também o Haki da Observação, que faz você prever o futuro e desviar de alguns golpes. Porém, tem o Haki mais forte ainda de todos. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o Haki do Rei, que é um Haki tão forte que faz alguns personagens chegar a desmaiar só de usar o poder dele. E é atrás dos poderes do Haki que eu vou atrás hoje. Pra eu conseguir esses poderes, galera, eu tenho que falar com esse carinha aqui, que no caso é o Reining. Até porque se você entregar um chapéu de palha pra ele, ele pode te ensinar o Haki do Armamento e também o Haki da Observação. Mas tem um mini problema, galera, eu não tenho o chapéu de palha. E eu acho que vocês sabem como eu faço pra conseguir o chapéu de palha, que no caso é derrotando o Luffy. Sim, galera, olha que missão fácil. Pra eu conseguir o chapéu de palha, eu tenho que derrotar só o Luffy, só. Mas como eu já estou no nível 22 e eu tenho 500 de vida, também tenho a tripo katana do Zoro e o modo do Goldy Roger, que me dá força 5. Eu acho que eu já consigo estar enfrentando o Luffy, galera. Vamos estar testando, né? Eu vou aproveitar e vou até pegar aqui minha habilidade cozinheira e vou fazer umas comidas aqui. Porque enfrentar o Luffy, galera, não vai ser nada fácil, cara. Mas demorou. O Luffy tá spawnado e ele já tá soltando aqui em mim o poder do Haki do Rei, galera. Esse é o poder do Haki do Rei. Vocês viram que eu não enxerguei nada? Então é bem forte, eu tenho que tomar cuidado, galera. Porque olha aí, o Luffy já tá usando o poder da fruta dele. Olha o tanto de vida que ele arrancou meu. Caraca, fora que o Luffy tem aqui muita... Meu Deus, eu vou ter que dar uma corridinha aqui, galera. Vamos dar uma corridinha aqui. O Luffy é forte. Regenera a minha vida. E vamos lá, vamos lá. Tá, eu tenho que ter a chance ainda de conseguir pegar o chapéu dele, galera. Não é 100% de chance, não. Mas agora que eu peguei aqui o Luffy no combo, talvez eu consiga derrotar ele. Ai, não posso tomar esses danos. Cadê? Eu não tenho mais comida, galera. Eu vou comer uma sandourada quando ele usar a Gear Second, mano. Porque logo, logo ele vai usar a Gear Second. Porque quando ele usar a Gear Second, galera, ele vai ficar muito forte. Eita, ele usou mais uma vez aqui o Haki. Usou aqui o corte. Galera, eu acho que dá pra dar ali. Eu acho que ele não vai usar a Gear Second. Eita, calma, come. Beleza, tô comendo aqui. Vamos, 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 vamos. Ele tá regenerando. Usou, usou a Gear Second, galera. Usou a Gear Second. Agora eu tenho que tomar muito cuidado. E ele jogou o chapéu dele. Consegui pegar o chapéu dele. Vamos lá, vamos lá. Boa, consegui derrotar o Luffy, galera. E peguei também o chapéu do Luffy. E é um chapéu até que bom pra usar, galera. Porque esse chapéu aqui me dá regeneração 2. Então ele acaba sendo muito útil. Mas eu não vou usar esse chapéu pra pegar regeneração. Tanto que eu já vou tirar esse chapéu aqui e vou entregar pro Reining. E o primeiro Haki que eu quero aprender é o da observação. Que eu acho que vai ser mais útil no começo, galera. E agora eu tenho que começar o treino do Haki, galera. Que é simplesmente derrotar o Reining utilizando o Haki da observação. Olha que da hora, velho. Vamos lá, então, Reining. Eu não sei se o Reining é mais forte ou ele é mais fraco que o Luffy. Mas o Reining tem 10 mil de vida, galera. Então talvez derrotar o Reining seja um pouco mais complicado. Porém, o Haki da observação, quando eu conseguir derrotar ele, já vai me ajudar muito. É, o bom é que o Reining quase não tá batendo, né, galera? Ele tá mais aqui se defendendo. Então vai ser mais uma batalha de resistência aqui de eu conseguir derrotar ele. Olha lá, a coisa boa é que o Reining tá ali paradinho e ele nem me ataca, galera. Eu só fico soltando vários poderes de Haki mesmo. Então eu consigo lutar até com duas pessoas ao mesmo... Eita, tem que tomar cuidado que ele atacou agora. Mas o bom é que eu vou conseguir derrotar ele aqui bem tranquilo, pelo que eu tô vendo, ó. Rapaziada, eu tô quase derrotando o Reining. Eu acho que vai dar certo. Perfeito, consegui derrotar ele. E o bom é que eu peguei mais fragmentos de Haki também. Opa, Reining, muito obrigado por treinar comigo, meu rei. E agora, galera, eu consigo tá fazendo... E fazendo esse daqui com os fragmentos de Haki, eu consigo fazer o Haki da observação. E eu já vou utilizar o poder dele. Agora é só vir aqui nas habilidades, pego o Haki da observação e eu tenho ele, galera. Vocês vão ver como é útil esse poder do Haki. Ih, tem mais um Will aqui, galera. Será que é aquele Will lá? Se não for, eu vou testar com ele mesmo o poder. Ah, é outro Reining. Perfeito. Eu vou lutar com esse Reining aqui, galera, só pra vocês verem como funciona o Haki da observação, ó. Fica vendo. Ele vai vir me atacar, eu vou usar o Haki da observação e eu não tomo dano, galera. Eu vou ficar por algum tempo sem tomar... Ih, eu tô tomando dano. Eita, preula, ele tá quebrando o Haki, galera. Nossa, eu tô tomando muito dano. Meu Deus. É bom até fugir daqui. Esse Reining aqui é muito forte, galera. Esse daqui não é um Reining de treino não, tá? É o Reining, o Reining mesmo. Então ele é bem mais forte do que o Reining lá que eu tava treinando. Mas se eu derrotar ele, eu vou pegar um drop muito favorável. Então eu vou tentar derrotar ele, mas eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Olha, olha... Não, não vai dar pra derrotar ele, não. Não vai dar pra derrotar ele, não, eu acho, hein. Tem que tomar cuidado que ele vem atrás. Beleza, regenera aí, amigão. Nossa senhora. Eu vou atrás... Ó, e ele tá vindo atrás de mim, galera. Nossa, o Reining tá vindo muito na minha bota, cara. Eu vou comer essas carnes aqui que regenera toda a minha vida. Vai, vamos lá. Utiliza esse Haki. Beleza. Nossa, aí, ó. Não tomei dano por conta desse Haki. Agora acabou. Pô, ele só dura 5 segundos. Ai, beleza. É bom que eu não perco minha resistência quando eu uso ele. Caraca, o Reilly... Esse Reilly aqui, galera, que é fora do treino, ele é bem forte, mano. Ele é bizarro de forte, galera. Meu Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado pra lutar com ele. E o ruim, ó. Olha isso. Ele vem regenerando a vida ainda. Caraca, eu acho que é o adversário mais difícil que eu lutei até agora, mano. É esse Reilly aqui. Mas o bom é que ele já ficou com a vida vermelha. Boa, consegui derrotar o Reilly. Que isso, velho. Foi difícil, hein. Essa batalha foi difícil. Mas deu pra mostrar um pouquinho do poder do Haki da observação. Agora é hora de tirar o cochilo, né, galera? Até porque o homem não é de ferro, né? Bom, mas agora eu vou falar pra vocês que tenho um problema. Porque eu já tenho o poder do Haki da observação. Porém, falta o poder do Haki do armamento. E pra conseguir esse poder, galera, eu preciso de mais um chapéu de palha. E aqui no meu baú eu não tenho mais nenhum invocador do Luffy. Então eu vou ter que juntar todo o meu dinheiro. Que no caso é pouco, mas eu vou conseguir juntar. É, galera, foi bem pouquinho dinheiro mesmo. Eu acho que não vai ser o suficiente. Por quê? Porque aqui esse vendedor, ele vende cartaz de procurado. E eu posso ter a chance de pegar o Luffy. Mas eu só consegui comprar dois. Eu não sei se com dois eu tenho a sorte de vir o Luffy, né, galera? É, eu não tive a sorte de vir o Luffy. Eu vou até derrotar esse Jinbei aqui só pra ver o quanto de dinheiro ele dropa. Porque eu sei que o Jinbei dropa muito dinheiro, galera. Pra ver se eu consigo comprar mais, ó. Vamos lá. Ó, o Jinbei dropa mais de um pack de dinheiro. Eita, ele dropou. Na real não foi mais de um pack, não. Mas foi bastante. E eu só vou conseguir comprar só mais um cartaz de procurado. E esse cartaz não veio o Luffy, galera. Cara, eu nem sei quem veio nesse cartaz aqui, sendo bem sincero. Eu acho que não veio ninguém. É, não veio ninguém nesse cartaz, galera. Que azar. Bom, como eu preciso conseguir o cartaz do Luffy, eu saí derrotando vários marinheiros. Pra conseguir uma quantidade favorável de dinheiro e conseguir comprar diversos cartazes de procurado. E o bom que depois de eu farmar, galera, eu consegui mais de um pack de Beliz acumulado. Então creio eu que eu consigo achar o Luffy agora, galera. Não vai ser possível comprar um monte de cartaz e não vir o Luffy. Tanto que o vendedor aqui nem tem mais cartaz na lojinha dele. Bom que eu já abstei aqui mais um vendedor novo também. Não é sério que vai vir pirata pra ser divino de mim, caçador de recompensa, galera. Se os caras não me deixam em paz. Pronto, eu ajudei aqui o marinheiro, galera. E vou aproveitar e vou ver se eu consigo comprar mais. Eu acho que eu consigo comprar mais dois. É, consegui comprar mais dois. Agora que eu tenho um monte de cartaz, um desses tem que vir o Luffy, galera. Vamos ver se eu vou ter a sorte. Ih, tá vindo aqui alguns que eu já tenho. E tem uns que nem tá vindo, né, galera. Barba Negra. Ah, não, mano. Não veio o Luffy, galera. Não veio o Luffy. Eu vou ter que farmar mais, cara. Eu vou ter que farmar mais porque não veio nenhum Luffy. E depois de muito tempo farmando e comprando diversos cartazes, ele apareceu. Ufa, galera! Veio o Luffy. Caraca, consegui, cara. Demorou, mas foi. Bem aqui na minha mão tá o cartaz do Monk and Luffy. O único problema é que eu não tenho mais comida pra regenerar, né? Então eu vou ficar utilizando esse daqui, ó. Porque com esses sacos eu consigo pegar essas carnes, né? Esses bifes. E quando eu como esses bifes, eu vou ganhando vida. É pouquinho, mas já adianta, né? Eu não quero lutar com o Luffy sem ter vida. Até porque ele é bem forte. Então, beleza, galera. Agora vai começar o treino pra gente aprender o Haki do armamento. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque esse Raid aqui, galera, ele tá até com a mão aí com o Haki e ele vai dar muito dano. Então eu tenho que tomar cuidado com o dano que eu vou tomar desse Raid. E ele toma pouco dano. Ele tá tomando só 24 de dano? Não, não é possível. Não, não é possível isso. Calma, coloca meu modo. Ah, tá, galera. Sabia que tava alguma coisa com defeito, véi. Não, não tá com defeito, não. Ele tá tomando só 24 de dano mesmo, galera. De vez em quando ele toma um dano a mais. Mas ele tá bem mais resistente do que o da observação. Tá, mas eu acho que eu consigo aqui derrotar ele. Eu só tenho que tomar cuidado que ele dá muito dano, galera. Mas agora que eu peguei ele aqui no combo, ele não usa espada. Ah, esse daqui vai ser mais fácil de derrotar, galera. Porque ele não usa espada. E como ele tá preso ali, ó. É só eu ficar clicando aqui numa boa. Ele vai ser derrotado facilmente. Pode usar haki, pode fazer o que quiser, que ele vai ser derrotado. É, galera. Eu já vou conseguir derrotar o Reining. Ele já tá no final do final da vida. Mesmo ele tomando pouco dano. Já ficou até de noite aqui no Minecraft. Demorou. Mas olha aqui, ó. É bem tranquilo derrotar esse Reining. Foi até mais fácil, cara. Consegui derrotar o Reining, galera. O resultado disso foi ter ficado pegando fogo, né? Mas é isso mesmo. Eu peguei fogo porque eu sou burro mesmo. Mas agora, rapaziada. Eu consigo tá fazendo aqui o haki do armamento. E ainda sobrou 8 fragmentos haki. Cara, eu acho que eu vou conseguir fazer 2 haki ao mesmo tempo. Pra vocês vão entender como. Eu vou transformar todos os meus pointy up e pointy up acumulado. Porque se eu não me engano, galera. Quando eu chegar no nível 30, eu vou ganhar um item. Pra tá utilizando o haki do rei. Se eu não me engano. Vamos ver. Cheguei no nível 30. É, eu ainda não... Não, eu ainda não cheguei no nível... Ah, cheguei no nível 30. Deixa eu ver se eu ganhei. Não ganhei. Qual nível será que eu ganho, então? Porque tem um dos níveis que eu chego, galera. Que é quando estourar ali os negocinhos que eu posso liberar o haki do rei. Ah, eu ganhei habilidade Skypeia. Então é no nível 40, ó. Porque agora eu consigo voar. Skypeia, né, galera? Mas se liga. Vamos utilizar aqui. Bum! O haki do armamento. E olha, ele fica imbuído na minha espada, galera. Não, vocês vão ver o dano que eu vou dar agora, galera. Olha aqui, ó. O dano que eu dou com esse daqui é muito alto. Deixa eu ver. Eu não consigo nem ver, mano. Não consigo nem... É 80 de dano sem usar meu modo, tá? Sem usar meu modo. Porque se eu utilizar o meu modo aqui, galera. O meu dano vai ser muito maior. Se liga, ó. Nossa, é mais de 100, galera. Olha isso. É mais de 100 de dano, cara. Pô, galera. Eu quero conseguir todos os haki's. Então eu vou fazer algumas coisas. E a primeira delas, galera, é conseguir o seu like. Então se você tá assistindo esse vídeo e não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Estamos quase chegando à marca de 300 mil inscritos e falta só você. E desse jeito você não perde nenhum vídeo. Então chegou a hora de eu farmar até conseguir chegar no nível 40 e liberar todas as habilidades de haki. Galera, eu consegui aqui 35 point up. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou abrir essas caixas aqui, galera, e eu vou tentar trocar de família. Porque se eu pegar a família de, eu vou upar duas vezes mais rápido. Aí vai ter certeza que eu vou ter o nível 40. Mas pra eu conseguir comprar outra família, galera, eu vou precisar de dinheiro, né? E o dinheiro aqui nesse mod de One Piece, ele funciona muito com esmeralda. E essas caixas aqui, galera, me dão muita esmeralda, velho. Olha aí, ó. Eu vou quebrando. Até eu chegar lá embaixo, eu acho que eu vou ter um pack de esmeralda ou mais, né? Vamos ver. Mas eu quero estar pegando um pack de esmeralda pra conseguir trocar minha família. Ó, vamos lá. É, foi mais de um pack de esmeralda, galera. Agora é só eu vir aqui, ó, e falar com o Jinbei. E o Jinbei troca a minha família por 60 esmeralda, galera. Vamos trocar aqui a família. Mano, espero que venha a família de, galera. Charlotte! Ah, eu peguei a Charlotte. É boa, né? Mas... Ah, eu peguei a da Big Mom, galera. Tá, vamos tentar então o pai. Eu queria muito pegar a Di, velho. Mas será que eu vou conseguir pegar o item que eu quero, velho? Eu acho que não vai dar, galera. Eu acho que vai passar num detalhe, mas não vai dar. Nossa, faltou pouco. Foi o que eu falei. Faltou pouquíssimo do pouquíssimo pra eu chegar no nível 40 e desbloquear o Haki do Rei. Cara, mas aqui não tem problema não, galera. Eu vou dar uma farmada a mais, porque eu real quero liberar o Haki do Rei, galera. Eu quero terminar o dia de hoje com os três aqui, mano. Não quero ficar com os Haki incompletos, não. Quero terminar com os três aqui. Tá, eu acho que agora vai dar certo. Galera, nível 40. Boa! E eu ganhei esse item aqui que tá na minha mão, que é o Despertar Haki do Rei. E me dá várias opções de eu fazer Haki do Rei, né, galera? Olha aqui, ó. Eu consigo tá fazendo diversos Haki do Rei. E por algum motivo, galera, pra eu fazer aqui o Haki do Rei avançado, eu tenho que ter o Haki do Conquistador do Zoro. Então eu vou tá fazendo aqui o Haki do Zoro. Bom que eu sou espadachim e tenho a espada dele, mas se liga, mano. Olha o poder do Haki do Conquistador, galera. Toma! Olha, até... Mano! Cara, até esse personagem aqui que eu esqueci o nome. Ah, ela é filha do Kaido. Ah, esqueci o nome! Esqueci o nome dela, dele. Eu não sei, galera. Yamato. O nome dela é Yamato. Não, eu não vou tentar lutar, galera. É muito forte, eu vou perder, mano. Pô, mas agora que eu tenho os três Haki, eu quero tá lutando contra alguém. Então eu vou aproveitar que eu tenho esses cartazes aqui, ó. E vou ver contra quem eu vou lutar, galera. Tem que ser alguém que não seja tão forte, né? Porque eu não tô num nível tão alto, mas também não pode ser alguém fraco. Deixa eu ver. Tem o Zoro, o Sandi, o Holy Cake, o Lau... O Zoro um ano! O Zoro um ano, galera. É ele, é ele. Não tem nada mais perfeito do que eu lutar contra o Zoro um ano pra tá testando a força dos meus Haki. Mas antes de irmos para a batalha, teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é uma escrita, Franciele Almoaz. Teremos também o Anderson Victor JC e, por último, o Emmanuel Lins. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem fácil. Tem duas maneiras de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. E a primeira delas é a mais fácil de todas. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho feito no celular, Photoshop, Paint, qualquer coisa. O importante é você seguir no Instagram e mandar um desenho. E a segunda forma também é mais fácil, que no caso é sem no membro aqui do canal. Ao adquirir o modo membro, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos com placas coloridas e recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de addons e mods e todos os mapas que eu gravo. Então vê o modo membro aí, ó. Primeiro link da descrição e aproveita que tá no precinho. E aqui, galera, só tem membro aqui no nosso cantinho dos inscritos, porque eu tô gravando dois vídeos e sequências de One Piece. Então ainda não deu tempo de vocês mandar o desenho, mas manda o desenho que no próximo vocês vão aparecer. E antes de tudo, vamos passar a palavra do dia. Galera, essa palavra quer dizer que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre seu pai, sobre sua mãe, ou sobre seu amigo, ou seu inimigo. E sim sobre ele, galera. Quando vocês entenderem que tudo é sobre ele, as coisas vão começar a mudar. Bom, a palavra de hoje foi forte, hein, galera. Então tudo é sobre ele. Façam tudo em nome do Senhor. Amém? Comenta a minha aí no chat. Galera, eu até ia lutar contra o Zoro, mas aqui na minha frente eu encontrei o Sabo. E ele é um usuário de Frutalogia, tanto que, ó, eu não consigo acertar ele sem o meu Haki. Então não tem personagem melhor de eu estar testando os poderes do Haki do que o Sabo. Então beleza, vamos equipar aqui o meu modo. Peguei aqui os meus Hakis. E vamos lá, galera. Caia no Haki do Rei, meu mano Sabo. Utilizo o meu Haki do Armamento. E agora eu dou dano nele, galera. Caraca, será que desse jeito é que eu consigo derrotar o Sabo? A única coisa ruim é que ele é usuário da Mera Mera Nomi, né? Então eu vou ficar pegando fogo, que é a fruta das chamas. Calma aí que ele tá usando aqui alguns poderes. Tá, eu tenho que tomar cuidado com o dano. Quanto de vida ele tem? Ele tem 12 mil de vida, galera. Nossa, esse daqui com certeza vai ser o personagem mais forte que eu vou estar enfrentando. E eu tenho que tomar cuidado pra não acabar meu Haki, galera. Ai, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque meu Haki tem tempo, tá, galera? Ali no superior. Eita, minha vida! Nossa! Eu quase fui de comes e bebes, galera. Quase fui jogar no Vascão, mano. Tira meu Haki. Quase fui jogar no Vasco, galera. E ele tá vindo atrás de mim, eu acho, hein? Olha ele lá. Nossa, que pilantra, velho. Tá, regenera minha vida aqui, galera. Tem que regenerar minha vida. Galera, eu acho que a minha vida bugou ali e não tá voltando. Eu tô com medo. Eu vou tentar pegar 60 de XP porque eu tô com medo. Minha vida não tá voltando. Não, não pode. Oxi, como eu vou enfrentar ele com 60 de vida? É, galera. Eu acho que minha vida aqui deu F, mano. Ah, demorou. Vamos assim mesmo, então, cara. Fazer o quê? Vamos assim mesmo enfrentar o sapo. Cadê ele? Cadê ele? Ele tava por aqui, galera. Achei ele. Venha. Toma, 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 toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado quando eu ver minha vida, galera. Vou ficar vendo minha vida ali. Nossa, eu tô acertando muito ele aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Ali, 400 de vida. Boa. Usa o corte da Tripo Katana. Ah, eu errei o corte. Nossa, ele arranca muita vida, galera. É muita vida que ele arranca. Demorou. Vamos, vamos. Caraca, cadê meu haki do rei, galera? Cai um pouco aí, cai um pouco aí. Você tá muito afobado, velho. Você tá muito afobado, velho. Cai um pouco aí. Eita! Quando eu uso o haki do rei, meu dano aumenta. Caraca, galera. Meu dano aumenta quando eu uso o haki do rei. Eu já vou conseguir derrotar o sabo. Ah, não é possível. Não, não é possível, mano. Nossa, galera. Não, 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 mano. Caraca, que absurdo o haki do rei. Eu vou tirar aqui meu haki do rei pra não gastar ele. Que absurdo o meu haki do rei, galera. Que absurdo, cara. Que isso. Bom, podemos dizer que agora eu tenho o poder de todos os haki. E aqui em cima da minha cabeça, eu também me transformei num Shichibukai. É, eu tô cada vez mais perto de me tornar o rei dos piratas.